Os membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil também participaram de uma cerimônia interreligiosa e puderam acompanhar a atualização dos trabalhos de comissões episcopais e subsecretarias da instituição. O clima mudou bruscamente, do calor ao frio, mas nada que afetasse o ardor missionário do episcopado brasileiro em assembleia pelo nono dia em Aparecida. Formamos um só povo, o povo de Deus, uma só igreja, os mesmos pastores, que congregue, que é buscar a unidade. Mesmo sendo o encontro mais sério da Igreja Romana no Brasil, a interação após a reunião entre os prelados é uma virtude gratuita do cristão. A atitude viraliza nas redes. Este é Dom Rifano, acordeon. Tinha oito anos de idade quando entrei na aula de acordeon, mas depois fui para o seminário e não toquei mais. Depois de padre eu achei, não, isso pode ser útil. Os bispos gostam que é uma noite de descontração. E com fraternização também, não é? Pela manhã, foi apresentado aos bispos da CNBB o trabalho pastoral das subsecretarias da instituição e dos centros missionários de acolhida. Nas sessões expertinas, a realidade evangelizadora de quatro comissões. Vida e família, tráfico humano, ecologia integral e mineração e juventude. Além disso, os bispos brasileiros participaram de uma celebração interreligiosa. Como é bom os irmãos e as irmãs viverem juntos em harmonia. Esse testemunho de unidade nós devemos procurar viver. Até para que nós possamos viver em paz. A paz é a nossa grande bandeira. Ninguém é feliz sem a paz. Um momento marcado por orações e a presença de 11 membros de outras denominações. Das igrejas evangélicas luteranas, presbiterana independente, anglicana, do islã, cultura judaica e da heparquia maronita no Brasil. O Brasil é um país exemplo que tem todas as religiões, tem uma harmonia pacífica, uma convivência muito pacífica. E aí o cumprimento do evangelho de João 17, quando Jesus orando ao Pai diz que eles, oro para que eles sejam um e para que vendo o mundo creia que tu me enviaste. Acho que isso aqui, só a imagem já quebra muito o preconceito que as pessoas podem ter. Por aqui várias profissões religiosas, todas unidas por uma única razão. A chama da esperança permeia a luz da paz. A oração elevada aos céus constrói uma única prece. Viva o evangelho que proclama a unidade. Cristo continua na sua igreja unisanta, católica, e tem essa universalidade de pensar que muitos saíram. Que sá que esses irmãos que um dia se afastaram, possam rever, refletir, rezar e botarem em prática esse grande pedido de Jesus. Um só rebanho, um só pastor.